Pokémons, onde vivem? Do que se alimentam? Mas principalmente como dormem? Sim, hoje vamos conversar de Pokémon Sleep, manos. Mais uma dessas maneiras que a gente percebe que a gente tem um relacionamento abusivo com Pokémon, né? Na verdade, Pokémon tem um relacionamento abusivo com a gente, porque eu sou um fã de Pokémon. Sério, eu literalmente tenho um Charizard agora no braço pra poder dizer que eu sou fã de Pokémon. E eles enfiam qualquer coisa na gente, a gente fica feliz e gosta. Então hoje eu vou explicar pra vocês como funciona o Pokémon Sleep, como eu estou usando, inclusive os perigos envolvidos com o Pokémon Sleep, tá? Então bora lá que vai ser legal de vocês verem aí o habitat dos Pokémons, né? Bom, então beleza. Logo de cara a gente já tá na interface inicial do Pokémon Sleep, que é essa que vocês estão vendo, né? Você vai escolher uma das várias ilhas que vai liberando ao longo do jogo. No meio dessa ilha vai ter um Snorlax dormindo. Todo dia quando você acorda, você tem o relatório do sono, tá? Então antes de dormir você vai clicar no botão Sleep, né? E aí você vai, no caso eu não vou conseguir mostrar agora, mas aí ele vai colocar numa telinha de sono, que eu mostro pra vocês depois. E quando você acordar, ele vai te dar o review do seu sono, tá? E aí a gente clica aqui e tem um review do seu sono. E eu já vou falar sobre essa ferramenta aqui. Porque a ideia do jogo, no final das contas, é isso. Melhorar a qualidade do seu sono. Mas é, migué, não leve isso a sério, não funciona, tá? Eu tenho que falar isso. Como saúde, não leve isso aqui como saúde, tá? Mas, por incrível que pareça, me ajudou um pouco, porque eu tô dormindo mais ou percebendo quando eu durmo pouco. Então vamos lá. Vou dar um começar aqui. Ele vai dar a duração do meu sono. Eu dormi aí 8 horas e 40 minutos, então eu ganhei uma nota 100. A regra é básica. Se você dormir 8 horas e meia, você vai ganhar 100 pontos de sono, tá? Se você dormir menos que isso, menos e é isso. Tipo, não importa a qualidade do seu sono. E aí é muito doido que ele vai colocar esse gráfico do sono aí. E isso aí é um erro sem tamanho, tá? E, resumidamente, como esse programa funciona, ele coloca um microfone pra gravar os barulhos que você tá fazendo à noite. Então se você faz muito sono, se você faz muito barulho, ele entende que você não tá dormindo tão bem. E não é muito correto. Por isso que se você tiver alguma questão de sono, procura um médico, né? Procura uma orientação devida. Mas, no caso, isso aqui pra mim me ajuda porque eu percebo quando eu durmo mais ou menos, tá? Inclusive, hoje tá errado, porque eu esqueci de finalizar a sessão. Eu não dormi 8 horas e 40 minutos, quem der, né? Mas eu dormi bem, sim. Eu dormi umas 8 horinhas aí. De todo jeito, eu esqueci de apertar. Fui no banheiro fazer minhas coisas. Apertei agora há pouco. Então, tá atrasado. Mas, resumidamente, é isso. Ele grava os seus sons quando você dorme, tá? E aí tem um pouquinho da medição de barulhos. Mas eu desliguei. Eu achei mega invasivo, mano. Consome mais bateria e tudo mais. E aqui vem outro problema também, que é o fato de que você precisa deixar esse negócio na tomada do lado de você. Eu sei que tem pessoas que não gostam. Eu não ligo, tá? Meu celular é novo. Enfim, é seguro. Então, eu não tenho muito medo. Mas eu sei que tem pessoas que não gostam. Enfim, então, isso provavelmente já seria impeditivo pra muita gente. Beleza. Depois que você dormir, ele vai avaliar o seu tipo de sono. Que nem ele colocou ali, que eu tive o Snoozing, né? E aí ele vai te premiar. Meio que te premiar, não. Mas meio que te recompensar por isso. O valor do seu sono vai ser multiplicado por um monte de coisa. E vai ser pontos pro seu Snorlax, tá? No final das contas, o Pokémon Sleep é sobre o Snorlax. O Snorlax, ele é como se fosse o seu bichinho virtual. Vocês vão entender. Então, tem a força do Snorlax ali. Multiplicou pela minha pontuação de sono, que foi 100 porque eu dormi 8 horas e meia. E beleza. Todo dia de manhã eu faço isso aqui. Nesse ponto é legal. Eu criei uma rotina matinal. E ele meio que imprimia pelos meus Pokémons, né? Então, é isso. O seu Snorlax, ele vai sempre estar dormindo ali no meio. Você vai aumentando ele. Quanto mais forte ele fica, mais Pokémons ele vai atrair pra dormir ao redor dele, tá? Então, por exemplo, ali no cantinho tem uma Eevee, um Eevee, tem aqui um Pikachu. E aqui no canto tem um monte de pedra. Eu não sei o que é isso aqui. Beleza. E aí, isso aqui vai ser a sua rotina de todo dia. Você vai clicar neles. E você vai registrar o sono desse Pokémon no negócio que agora não tem a Pokédex. Tem a Sleepdex. Se não me engano, é esse o nome. E você registra o sono dos seus Pokémons. Você pode capturar todos os Pokémons, mas você não tem nenhuma necessidade de capturar todos os Pokémons, tá? O mais importante é você registrar o sono deles, que nem você tá vendo aí agora na tela. Então, você tem quatro tipos de sono na maioria dos Pokémons. E você tem que atrair eles pra dormir perto de você. O que vai influenciar isso? O seu Snorlax. Então, você tem que todo dia de manhã, quando você acorda, você vai. Eu acho que o Pikachu, por exemplo, eu já peguei ele nesse formatinho de Curled, se não me engano. Quer ver? Nem vai abrir, porque eu já registrei esse. Ele tá dormindo enroladinho. E a gente pegou mais um bicho aqui dormindo. Um monte de pedra. Underground Sleep é um Diglett. É um Diglett dormindo embaixo da pedra, tá? Eu não tinha entendido isso aí. Beleza. Olha ele aí, ó. Bonitinho, né? Enfim. Então, você vai registrando os estilos de sono dos Pokémons. Ele tem três, por exemplo, né? Então, muda de um Pokémon pra outro aí. Beleza. Depois que você fizer essa parte aqui, aí você vai ter todos os Pokémons que você estudou. Ele vai te dar alguns pontinhos e algumas coisas. Pra quem é jogador de Pokémon GO, uma das coisas que esse negócio já me deu foi doces de Pokémon. Porque é o doce que evoluiu seus Pokémons. Mas vamos lá. Sem avançar uma coisa depois da outra. Dos Pokémons... Ah, é porque eu não terminei ainda. Dos Pokémons que estão dormindo, eu posso trazer eles pra morar comigo. Como? Você tem que alimentar eles com esses biscoitos aqui. Todo dia você ganha um biscoito bônus. Mas você tem os outros biscoitos ali, ó. Então, vocês podem ver o biscoito comum. E os biscoitos são referências às Pokébolas. Isso aqui foi um jeito que eles acharam de arrancar mais dinheiro da gente, né? Porque você não joga Pokébola pra capturar o Pokémon. Você clica no Pokémon e aí você dá o biscoitinho pra ele. Se ele estiver com fome, o bônus biscoito normalmente vai ser o suficiente pra ele vir. Mas muitas vezes vai acontecer isso, ó. Deu três pontos. Se eu quiser que ele venha, eu tenho que dar mais dois pontos de biscoito pra ele, tá? Por causa do Eevee aqui. Então, eu vou ter que dar um biscoito desse aqui, ó. Biscoito Pokémon, acho que vai ser um só. Eu vou ter que dar dois biscoitos. E é assim que eles entenderam que é como você arranca... Que eles arrancam o dinheiro da gente, né? Eu não sei por que que tá... Por que que veio isso aqui? Ó. Ah, mas... Nossa! Eu cliquei no botão errado. Ah, beleza. Eu gostei só o bônus. Ok. Então, eu teria que ter dado mais dois biscoitos. E é isso aí o jeito que eles arrumaram de arrancar dinheiro da gente, né? Pra você ficar comprando esses biscoitos. Todo dia ele te dá um biscoito bônus. E conforme você vai fazendo as conquistas, ele dá esses biscoitos extras. Mas esse é o jeito, mano. Você tem que alimentar o Pokémon. E aí o Pokémon decide ficar com você. Porque no final das contas, nós estamos aqui nessa barraquinha. Nós estamos aqui pra estudar o sono dos Pokémons, tá? Então, todo dia você vai fazer aquilo ali e vai ganhar, como vocês viram, os doces Pokémon, né? E aí, tem o time que você montou. Então, esse é o time que eu convenci com biscoitos a morar comigo aqui, né? Minha dica, e é o que eu vou fazer nesse jogo, eu não vou tentar capturar todos os Pokémons. Porque é abusivo pra caramba. O que eu vou tentar fazer vai ser montar agora o meu time que já tá quase montado. Só falta o Squirtle e aí eu vou cuidar deles devagarzinho, tá? Porque se você for ficar capturando todos os Pokémons, você vai ter que colocar dinheiro. E não é o meu plano nesse jogo, tá? Beleza. Acordou? Como é que é essa parte aqui da gameplay? Você vai clicar nos Pokémons, certo? E aí eles vão deixar essas frutinhas. Essas frutinhas você vai pegar. E essas frutinhas vão alimentar o Snorlax. E ele vai ganhando poder ali, tá vendo? Cada frutinha que ele tá comendo, ele tá ganhando. 34, 34, 34, tá vendo? E todos os seus Pokémons, o seu time de Pokémons, vai trazendo. E às vezes eles vão trazer ali, como você pode ver, as skills dele, né? Então o Gastly usou a skill dele e deu mais 440 de poder pro Snorlax. E você vai acumulando esse poder, né? Então você vai pegando as frutinhas que os Pokémons foram dando. No caso ali o Pikachu em específico deu um doce de Pikachu. O que é importante pra gente, porque eu quero evoluir ele em breve. E aí você vai recolhendo as frutinhas e o Snorlax vai comer. 3 vezes por dia você pode fazer uma refeição pro Snorlax. Então alguns Pokémons seus... Deixa eu clicar aqui, deixa eu ver se eu consigo, por exemplo, mostrar aqui o Gastly. Eu acho que o Gastly é um bom exemplo pra isso aqui. A gente vai na Pokémon Box. A gente vai clicar no Gastly. E o Gastly, ele é um Pokémon que ele tem a especialidade de trazer ingredientes. Como vocês podem ver ali em cima, né? E aqui tem o que ele traz. Ele traz berry, ele traz ingredientes e ele tem a frequência dele. Ou seja, é como se a cada uma hora eu tivesse que voltar pra pegar as coisas que o Gastly pode trazer. E nos níveis mais altos, o Gastly traz outras coisas como vocês podem ver. Então sim, a gente tem como evoluir os nossos Pokémons. A gente tem como deixar eles cada vez mais fortes, né? Deixa eu ver se eu tenho doce. Eu acho que o único que eu tenho doce aqui é o Pikachu e é bem o que eu não queria usar. Mas tudo bem. Pra subir o nível do Pokémon, você tem que entrar nele. E o Pikachu aí, você pode ver aqui, a especialidade dele é trazer berries. Ele traz berries em amarela, maçãzinha. E nos outros níveis, ele chega no nível síntese, ele chega a trazer ovos também a cada 44 minutos. Certo? Então, você tem que acumular os doces. E no caso, você tem que dar o level up nele. Então você clica, vai aparecer ali os recursos que você tá usando. Pra você subir o nível do seu Pokémon. Então, eu dei o negocinho pra ele. E ele vai ganhar um pouquinho mais de experiência com esses doces, né? Que é outra maneira que eles arrumaram de arrancar dinheiro da gente. Além disso, você tem como evoluir ele. Então eu preciso de uma Thundestone, que eu tenho. E eu preciso de 80 doces de Pikachu. E eu tenho 17. Então, eu vou acumular esses doces, tá? Então, resumidamente, é isso. O seu time, que é o time que você vai montar. Que você pode montar vários times, inclusive. O seu time vai ser quem vai ficar pegando as frutinhas ali. Que vão alimentar o Snorlax, tá? Então, o objetivo é isso. Você convence o Pokémon com o biscoitinho. Ele dorme ao redor do seu Snorlax e cresce. Ele atrai Pokémons. Você alimenta esse Pokémon. Você coloca esse Pokémon pra trabalhar pra você aí, pra virar do seu time. Pra cuidar do Snorlax. Pra o Snorlax crescer mais forte. E três vezes ao dia, você pode alimentar o Snorlax com uma refeição. Então, vocês veem que eles trazem as berries, que o Snorlax come. E eles também trazem ingredientes. Você pode escolher uma receita. Eu tô só usando o Autocook. Eu tô jogando todo dia de manhã. Então, tipo assim, eu tô de boa. Aí você dá umas clicadinhas aqui pra ir mais rápido. Mas se você não clicar, ele vai fazer sozinho. Tá ligado? Mas se você clica, ele vai mais rápido. Então, eu dou umas clicadinhas aqui. Acelera a refeição. E aí você faz uma refeição. Você pode fazer café da manhã, almoço e janta pro Snorlax. Você precisa dos ingredientes. Então, é importante que o seu time esteja balanceado. Que alguns tragam berries. Que alguns tragam ingredientes. Às vezes, eles vão ativar as habilidades dele. E como eu tô jogando só de manhã e de noite, não tá faltando recurso pra mim. Então, eu jogo uma vez de manhã na hora que eu acordo. Uma vez na hora que eu durmo. E sempre tem. E aí ele vai comer. E esse é o melhor boost que você pode dar pro Snorlax. Eu não tô dando a refeição do meio do dia pro Snorlax. Eu nunca lembro, tá? Mas, seria uma boa. Porque a refeição upa bastante ele. Certo? Essa que é a base da brincadeira. Quando você quer se especializar mais. Aí você começa a entender. Pô, qual que é a frutinha favorita do Snorlax. E o Snorlax, vocês podem ver que ele tá verde. E aí depende da ilha que você tá. E o material que pode pegar. Então, você tem que montar times que complementem. E te upem o Snorlax mais rápido. Esse seria meio que o metagame do jogo. Eu não me importo. Eu tô brincando de bichinho virtual com isso aqui. Sim, é um Tamagotchi. Os mais antigos, né? E é isso que eu tô fazendo com o meu. Então, eu decidi meu time. Daqui a pouco esse Geodude vai sair. Quando eu conseguir um Squirtle. O Squirtle vai entrar. E eu vou ter meus três básicos. E eu vou jogar isso aí pra sempre. Porque tá me ajudando. E por incrível que pareça, né? Como eu falei. Na hora de dormir, você vai apertar o Sleep. Ele vai te mandar escolher as coisas do sono. Você vai colocar pra dormir. O Snorlax vai dar um boa noite. Certo? Os Pokémons meio que entram na Pokébola ali. O que não faz o menor sentido. Porque ninguém capturou esses Pokémons. Mas tudo bem. E aí ele dorme. Ali do ladinho dele, você viu que tem um negocinho apitando? Aquele negocinho ali é aquele Pokémon Go Plus Plus. Que agora... Aí, ó. Você pode aí começar a dormir. Ele já tá traqueando o meu sono. Viu? Então, ele te joga nessa tela. Você pode colocar um alarme. Até sonzinho de relaxamento. E ele vai estar traqueando o seu sono. Que não é o que eu quero fazer no momento. Então, eu vou finalizar a sessão. Eu não dormi pelo mínimo. O mínimo é 90 minutos pra você pontuar. Eu vou finalizar. E dane-se porque eu não tô trapaceando também. Eu acho que dá pra trapacear. Mas eu não estou trapaceando no joguinho. Tá? Beleza. Vamos lá pro mais a fundo agora nas mecânicas do game, né? Quando você clica no meio menu ali, você tem o seu Pokédex, né? Que agora é o Sleep Dex. Que é por ele que você acumula os sonos dos Pokémons, né? Então, por exemplo, aqui é o Monkey. Eu já vi ele dormindo irritado. E ele dormindo sentadinho. Então, é aqui que você completa. É só de ir lá registrar eles. Mano, como vocês podem ver, tem bastante coisa pra fazer, né? Bastante Pokémon pra ver dormindo no final das contas. E eles vão, com certeza, atualizando esse jogo ao longo do tempo. Você também tem a parte de notas. Mas é importante entrar todo dia, porque as notas vão te dar uma pontuaçãozinha. Que é isso aí, ó. Que é os diamantezinhos e nananã. E aí você tem uma lojinha pra você comprar melhorias pro seu jogo, né? Que são coisas também... Um dinheiro em game e tem o dinheiro abuso, né? Então, você consegue finalizar aqui. Na direitinha ali você tem, por exemplo, o Shop. O Shop tem a General Store, né? Então, que é a lojinha que você compra aí, ó. Com os cristalzinhos, tá vendo? E eu tenho bastante cristalzinho que eu fui acumulando. Mas, se não me engano, o cristal é a moeda premium do jogo, tá? Tenho quase certeza que o cristal... É, é isso mesmo. O cristal é a moedinha premium do jogo, como vocês podem ver ali embaixo. E ele vai te acumulando bastante ao longo do tempo, conforme você vai fazendo aquelas notas. E você tem o Regular Exchange, que também é essa bolinha azul. E isso aí é realmente do seu desenvolvimento do jogo. Ele não tem como... Essa parada aqui, ela não é... Não é paga, né? Essa bolinha, pelo menos eu acho que não tem como pagar ela, não. Beleza. E aí, por exemplo, um dos itens que eu gosto aqui é o Hand Candy. Esse Hand Candy vira doce de Pokémon. E como a minha meta é evoluir, o meu Charmander é pra um Charizard, ter um Venossauro, um Blastoise, um Gengar e um Raichu, é importante que de tempos em tempos eu compre algumas dessas aqui, né? Então você pode ir comprando, zerando o estoque do joguinho aí, pra ele fazer os reabastecimentos. Lá nisso eu preciso de mais, porque eu já vou zerar isso aqui. Aí eu vou pegando os Candyzinho conforme eu vou acumulando as coisas. E aí você tem, obviamente... Ali você viu que vocês têm as pedras também, né? Então você tem pedrinha de fogo, pedra de água, Linkin Cord, aqueles itens que a gente já tá acostumado nos jogos do Pokémon, né? E os biscoitos também, os biscoitos que é o jeito que você captura os Pokémons, né? Então eu, por exemplo, aqui vou precisar comprar uns biscoitinhos desse aqui, porque caso o Squirtle apareça, eu não quero perder a chance de pegar ele, tá? Beleza, isso aqui é o base básico, né? Depois disso você tem, então, a sua mochilinha de itens também, né? Quando você clica aqui no meio menu, você tem a sua bag, e aqui você tem os itens que você foi acumulando, né? Então, desde ingredientes até os itens que você tem, né? Então vocês podem ver que o jogo vem com aquele monte de coisa. Ó, então, por exemplo, tem aqui um apito. Aí se eu uso esse apito, parece que eles vão trazer... É como se eles tivessem ajudado por três horas, né? Então, você tem como ir combando isso aqui, ó. E aí, ó, beleza, eu peguei aqui, não sei o que é isso. E beleza, aqui são os ingredientes de acordo com o meu time, como se o meu time tivesse trabalhado por três horas aí, certo? Então, como vocês podem ver, você tem várias maneiras de você ir grindando, fazendo metajogo e tudo mais. Eu não tô usando pra isso, eu tô usando, como eu falei, como um tamagotchizinho, e além do que, ele registra o meu sono, cara. E pra mim isso tá sendo ok, porque eu realmente percebi, mano, que eu tava dormindo menos do que eu gostaria de dormir, tá ligado? Não que seja uma questão médica, nada, mas eu tava dormindo menos do que eu gostaria de dormir. De todo jeito, você tem várias ferramentinhas aí, então o jogo tem vários itenzinhos pra arrancar o seu dinheirinho, né? Obviamente. Por exemplo, ó, cliquei aqui no docinho, vou utilizar o docinho no meu Charmander. Eu quero no meu Charmander, é provavelmente o primeiro que eu vou evoluir. Então, eu vou colocar, cada docinho gera três, né? Se não me engano, ó. É, então deixa eu colocar, por exemplo, cinco, vai me gerar quinze docinhos de Charmander aqui, ó. Vral. Aí eu posso voltar lá, posso voltar, posso ir no meu Charmander e posso ir upando ele, né? Opa, é na aba de Pokémon. E posso ir upando ele com os docinhos até ele chegar no jeito que eu quero pra fazer a evolução dele. Então, eu preciso, pra ele evoluir, eu preciso de quarenta doces e eu preciso que ele chegue em nível doze. Então, no momento, meu foco é só que ele chegue em nível doze, né? Então, ó, já deu ali, pá, beleza. E você vê que quanto mais você usa, mais ele vai usando. Então, agora ele tá nível nove. O RP dele ali tá quatrocentos e vinte e seis. Enfim, eu não tô indo muito a sério. Não tem competição, não tem ginásio, não tem nada disso. Como eu falei, é um bichinho virtual. Me ajuda, porque eu tenho dificuldade pra de manhã, quando toca o despertador, eu levantar e fazer minhas coisas. Então, isso aqui, pelo menos, é um negócio que dá uma ativada no meu cérebro, tá ligado? Alimentar os bichinhos, ficar olhando como eles dormem. É bonitinho, é legal. Não é terrível, mas tem que ficar ligeiro. Não adianta você entrar na pilha aí de, pô, vou ficar doidão, vou jogar que nem um maluco pra ficar forte. Não, não é sobre isso o jogo, eu acho que. Até tem como, mas não cai no vício, porque não tem fim, tá? Se você começar a comprar biscoito, começar a comprar as coisas, mano, você não vai parar com essa brincadeira aqui tão cedo. Certo? E isso é Pokémon Sleep. Eu tô jogando duas vezes ao dia, uma de manhã, uma na hora de dormir. E tô, assim, brincando. Dá pra você fazer Power Game aqui, claramente, dá pra você trapacear. Mas eu não tô na pressa, não tô num negócio que eu vou jogar muito. É só isso. Todo dia de noite, todo dia de manhã, eu brinco um pouquinho. Essas são as principais ferramentas, fechou? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembrando, se você tem questões de sono, procure um médico, tá? Não faça, não, não faça joguinho do Pokémon, ele não é uma... Né? Fica ligeira. É isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve pra mais conteúdo. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Nos vemos na próxima. É nóis. Até lá. E tchau.